Agora Foi-se o tempo a pensar onde é que eu devia estar Sozinha estou Para onde eu vou E a cada volta um caminho novo Mas a escolha é minha não há retorno Nada desconhecido e ninguém comigo onde eu quero estar Há uma luz a brilhar neste mar, a chamar Não vou pedir Não posso ir Tenho a lua no céu e o vento a ajudar Eu vou saber Onde ireis ir A lua no céu e o vento a ajudar Você está me fazendo Eu vou saber Não vou saber A lua no céu Eu vou saber Eu vou saber Eu vou saber Obrigado.